O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o mar Glória a nós Senhor Tendo sido aclamado pela multidão Jesus entrou no templo em Jerusalém E observou tudo Mas como já era tarde Saiu para Betânia com os doze No dia seguinte Quando saiu de Betânia Jesus teve fome De longe ele viu uma figueira coberta de folhas E foi até lá ver se encontrava alguns outros Quando chegou perto Encontrou somente folhas Pois não era templo de filhos Então Jesus disse a figueira Que ninguém mais coma dos teus frutos E os discípulos escutaram o que ele disse Chegaram a Jerusalém Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de bombas Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo Não está escrito Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos No entanto No entanto Vós fizeste delas uma toca de ladrões Os sumos sacerdotes e mestres da lei Ouviram isso E começaram a procurar uma maneira de o matar Mas tinham medo de Jesus Porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele Ao entardecer Jesus e os discípulos saíram da cidade Na manhã seguinte Quando passavam Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus Olha mestre A figueira que amaldiçoou-te secou Jesus lhe disse Tendes fé em Deus Em verdade eu vos digo Se alguém disser a esta montanha Levanta-te e atira-te no mar E não duvidar no seu coração Mas acreditar que isso vai acontecer Assim acontecerá Por isso eu vos digo Tudo o que pedires na oração Acreditai que já o recebestes E assim será Quando estiveres rezando Perdoai Perdoai tudo o que tiveres contra alguém Para que é o vosso Pai Que está nos céus Também perdoe os vossos pecados Palavra da salvação Glória a Deus Senhor Calma a alma da salvação Glória a Deus Senhor Podemos sentar um pouco Em verdade eu vos digo Se alguém disser a esta montanha Levanta-te e atira no mar E não duvidar o seu coração Mas acreditar que isso vai acontecer Assim acontecerá Daí o ditado A fé remove montanhas Meus queridos irmãos e irmãs Esta palavra de Deus Neste dia de hoje para nós Muito significativa Vem nos ajudar a compreender Que Deus está conosco Deus está do nosso lado Deus nos escuta e nos acorda E a nós basta acreditarmos nisso Basta termos fé Porque aquele que confia no Senhor Não será desamparado jamais A graça de Deus Ela vai acontecendo em nossa vida A partir do momento Que a gente vai confiando Que a gente vai acreditando E buscando nele Tudo o que nós precisamos Para viver tranquilamente Essa graça de Deus Ela vai acontecendo No coração daqueles que acreditam E que buscam a Deus Por isso Nós Se queremos viver bem Não podemos duvidar A graça de Deus Está conosco A graça de Deus Nos fortalece Nos anima E dá uma razão Um sentido A nossa vida Hoje Nós estamos aqui Rendendo graças a Deus Porque são 135 anos De emancipação política No nosso município Muitas pessoas Ao longo dessa história Passaram Deixaram suas marcas Fizeram sua parte Deram sua contribuição E hoje Nós olhamos Para a nossa realidade E nos deparamos Com as tantas coisas Maravilhosas Tantas situações Tranquilas Com certeza Nos alegra Quem chega a São Felipe Se sente bem Se sente à vontade Eu estou com vocês Há dois anos E poucos meses E já digo a vocês Que inteiramente apaixonado Por esta cidade Por este povo Apaixonado por tudo Que tenho visto Até então A simplicidade das pessoas A humildade O coração generoso Tem sido realmente Um momento Um motivo De rendermos Graças a Deus Aos governantes A disposição Para servir A acolhida Que se faz também Diante da necessidade Da igreja Das pessoas Tem sido motivos Para rendermos Graças a Deus Mas ao mesmo tempo A gente ainda sente Que umas tantas coisas Elas ainda devem acontecer Nós ainda precisamos Ter muito mais E para que isso mais aconteça Nós não podemos nos acomodar Não podemos nos deixar levar Para o comodismo Mas é preciso que continuemos Investindo E eu tenho dito Que o futuro A gente não pode ficar A dependência De uma pessoa ou de outra Mas o futuro é a gente que faz Por isso O que nós queremos Para o nosso futuro Deve depender De cada um de nós É a hora De assistirmos também A nossa condição De membros Desta comunidade Responsáveis Por tudo O que deve acontecer Para que realmente aconteça Aquilo que há de melhor É interessante Que ninguém quer mal para si Todos nós queremos o bem Quando eu pergunto Na igreja Nas missas Nas comunidades O que nós queremos Porque a Deus hoje Todo mundo pede coisa boa Todo mundo quer uma vida de paz De tranquilidade De alegria De saúde De harmonia Enfim Todos pedimos coisas boas E com certeza Como nos diz Jesus Na árvore do dia de hoje Se a gente pede A graça Ele nos envia Esta graça Então aquilo que nós desejamos Com certeza Deus nos dá Mas por que nós desejamos Tanto um bem Nós estamos hoje Na nossa comunidade Do nosso município Naquelas crianças Os jovens E jovens Que estão crescendo E que serão o futuro Os futuros governantes Aqueles que irão fazer parte E irão orientar E caminhar Desta sociedade E eu tenho dito muito Em nossas comunidades Como nós precisamos Voltar mais Para as nossas crianças Nos preocupar mais Investir mais Nas nossas crianças Com os valores Que nós infelizmente Estamos vendo Se perder Hoje em dia Falar de valor cristão De moral De ética De caráter De personalidade Para muita gente É algo estranho Porque essa letalidade Individualista Vai gerando Tantos desencontros E o desrespeito A vida Ao outro Vai então gerando Uma personalidade Onde não se constrói Um futuro feliz Mas ao contrário Se dificulta A realização De um projeto Que nós possamos Possibilitar Um monte de dias melhores Eu tenho feito parte Nesses últimos tempos De um projeto Aqui em São Felipe Foi um projeto Com a iniciativa Da Secretaria De Educação Do município O grupo Do núcleo De apoio pedagógico Junto com Outros companheiros E companheiras E tenho Tido assim Um momento De muita graça De me deparar Com uma situação Uma realidade Bem concreta Diante da atividade Com os alunos Com as escolas Mas também Com os familiares E eu digo a vocês Que é uma realidade Muito triste O que nós estamos Vivenciando Com os alunos Com as crianças E indo ao encontro Dos pais Estamos vendo Descaso Para com a formação E a orientação Desses pequenos Tem sido deixado de lado Graças a Deus Que houve essa iniciativa Essa preocupação E nós estamos Preocupados realmente Em oferecer o melhor Mas Cada um de nós Não se dedica Não se esforça Não busca realmente Corresponder Fazendo com que A nossa contribuição Aconteça Com certeza Ficará muito mais difícil Por isso eu creio Que esta ação Hoje É também para nós Um apelo Que nós precisamos Fazer ao Senhor Para que Ele possa Nos ajudar Nos fortalecer Nos animar Na nossa caminhada De fé Para podermos Contribuir Para não nos Contaminarmos Com essa mentalidade Individualista Capitalista Mas temos Com o coração Mais aberto Para olhando A realidade Que nos encontramos A necessidade Do nosso povo Podemos entrandar A nossa contribuição Não podemos Ficar a dependência Em cidade pequena Isso é mais comum ainda A dependência Sobretudo Do setor público E muitas vezes Podemos fazer Tantas coisas Para minimizar Ou que a gente Sabe até Melhorar Algumas situações Mas a dependência Faz com que Essa contribuição Não chegue E a gente E a gente Tem que conviver Com esta realidade Meus queridos irmãos e irmãs A missão É de todos nós A responsabilidade É nossa E se nós Queremos realmente Fazer uma sociedade São Filipense Marcada pela paz Pelo amor Pela partilha Pela comunhão Pela solidariedade Precisamos então Permitir Permitir a nós mesmos Que tudo isso De bom que há em nós Possa se tornar Também bom para o outro Que as nossas atitudes E o nosso comportamento Possam favorecer Para que sobretudo Os nossos irmãos Menos favorecidos A periferia Da nossa cidade Possam encontrar Também em nós Uma resposta Positiva E assim Possamos juntos Construir Uma sociedade Onde se viva bem Na paz Na alegria E no amor Que Deus então Nos consiga esta graça De pertencer São Felipe e São Tiago Saibamos então Nos colocar a serviço Para que Construindo esse reino de Deus Possamos ver a felicidade No coração De todos os irmãos E de todas as irmãs Que assim seja Amém Vamos então a Deus Trazer a nossa Profissão de fé Dizer que nós cremos Porque hoje É o apelo Que Ele nos faz Crer Porque quem crer Pode então Pedir esta montanha Sai daqui E ela sai A gente sabe Que é uma imagem Fictícia É um absurdo Jesus está mostrando Um absurdo Para dizer a nós Nós podemos tudo A partir da fé E a partir Da autoestima Do desejo De uma transformação Por isso juntos Profecamos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nascido A Virgem Maria Padeceu Sobre o imposto Os milagres Foi crucificado O morto Se apontado Desceu Na ação dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu ao céu Está sentado Dentro de Deus Pai Todo-Poderoso No diário Vim ajudar Ajudar os filhos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna E a Deus Elevimos Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor